As manifestações de devoção à paixão de Cristo na Semana Santa na cidade de Nossa Senhora das Dores são reconhecidas por meio da Lei Estadual de 2015 como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Segipte. A programação teve início ontem com a procissão e a missa de Ramos e segue até o próximo domingo. Quem traz mais detalhes sobre essa festa de fé e devoção é o paroco da cidade, Newton César de Carvalho Pereira. Boa noite, boa tarde padre, muito bem-vindo. Boa tarde, estamos à disposição. O senhor poderia falar sobre quais são essas manifestações, que são várias, né? Cada dia tem uma apresentação diferente e de que forma a igreja, a comunidade e autoridades também, através da prefeitura, participam do evento. Bom, a Semana Santa aqui é um momento muito especial na vida da comunidade, porque envolve também, além de toda a programação religiosa, a tradição da igreja, o costume de preparar para a Páscoa, tradições antiquíssimas, setenárias. Nós iniciamos ontem com o domingo de Ramos, que é aberto da Semana Santa, com procissão e preços de Ramos de Mãe de Morte. E, a partir daí, nós, ao longo da semana, teremos celebrações especialíssimas. Na quarta-feira, por exemplo, teremos a procissão do encontro com o Via Sacra, com o seu espaço, com as duas, e nós nos reunimos, como aqui em Goules existem duas paródias, nós nos encontramos na divisa da paródias, as duas, e com as imagens do espaço das duas, e nos reunimos em oração, celebrando a Via Sacra, até o fim da surda da nossa cidade, e cerrando com a Santa Missa. Na quinta-feira, nós temos o início do Tríodo Pascal, os três dias de preparação para a Páscoa. São as celebrações mais importantes da Semana Santa, que começam, no caso, ontem com o domingo de Ramos e da Páscoa do Senhor. A celebração de quinta-feira santa é a Santa Ceia, é o dia da Instituição do Castilha, e também é o dia em que a gente se prepara também para o que significa a sexta-feira santa, que teremos à noite a celebração da Santa Castilha da Vapéz. Na sexta-feira santa, nós temos, às quatro da manhã, a Via Sacra ao Cruzeiro do Céu, que deu-se início em 2011, um tempo forte e seca, onde se criou uma Via Sacra, e depois dessa Via Sacra, houve uma grande chuva em nosso município. Deu-se, a partir daí, como um dia de milagres e bênçãos, e criou-se essa devoção a partir desse momento. Nosso anos, as paróquias, a cidade, eles se reúnem na madrugada. Fomos juntos em oração, com o caçalho até o Cruzeiro do Céu. Lá, nesse lugar reservado, que é uma fazenda, onde tem um morro, lá tem uma cruz, uma marcha na Sol das Duas. É uma multidão que segue, é muito passo em passo, tornou uma tradição linda e grande, e de penitência, para rever a paixão e morte do Senhor. À tarde, aqui em nossa paróquia, às três minutos, nós temos a celebração da paixão e morte do Senhor. É uma celebração extensa, e foca justamente a morte de Cristo na cruz, por todos nós. Logo a seguir da celebração, temos a próxima o seu morro pelas ruas. Só que, um pouco antes disso, há uma outra tradição de Cristo na cidade, chamada a tradição do madeiro. Por volta das duas da tarde, em uma comunidade periférica, chamada Gentil, lá, algumas senhoras, todas vestidas de preto, coberta, cabeça, saem com a cruz também, rezando pelas ruas, com as pessoas, com aquelas que se queiram candidatar a querer, a sair em procissão, em via sacra, rezando nas ruas, nas capelas, nas encruzilhadas, e percorre a cidade, quase praticamente, em penitência, oração com a via sacra. Existe essa devoção, nessa tradição, há mais de 100 anos, em nosso município. depois que ele sai da igreja matriz, nós também saímos, para a profissão de São Mouto, pelas ruas da cidade. À noite, há uma outra tradição, tem que ter visto aqui, em nossa cidade, há mais de 100 anos, que é os penitentes. Os penitentes recebem uma bênção do parvo, no cemitério, a sede da ponte, e ele sai, percorrendo todas as ruas, capelas, encruzilhadas, nossa cidade, rezando, cantando, fazendo essa memória, para os que já morreram, pedindo pelas almas, que já partiram, que estão no purgatório, pedindo por outras pessoas, que estão sofrendo, em casos de calamidades, de doenças, enfim. Eles encerram de madrugada, depois de ter perpassado, pelos cursos mais necessários, do nosso município, da nossa cidade, e chegando aqui, na nossa matriz, por volta das 12h, de 13h da manhã. No sábado, esse dia, que é um dia de silêncio, por causa da paixão, da morte, do cemso, ou certa altura, nós nos unimos, com a santificação de maria, de silêncio, de reflexão, nos preparando, para a noite, que nós chamamos de Vigília Pascal, ou Sábado Santo, ou como dizia o Santo Digo, Sábado Aleluia. A noite, a grande Vigília Pascal, é a mãe de todas as Vigílias, da Sábado Católico. Nós celebramos, a Sábado Santa, enrompendo a morte do Senhor, celebrando já, a ressurreição, a vitória de Deus, sobre a morte. Tem uma outra procissão, também, que há muitos anos, faz parte, de toda essa programação, que é a procissão dos penitentes, né? De que forma a igreja, apesar de não estar organizando a procissão, propriamente dita, mas dá um apoio, dá uma logística, de que forma tem essa relação, hoje, da igreja, com a procissão dos penitentes? A igreja dá todo apoio, desde o começo da quaresma, nós temos uma missa com eles, abençoando, enfiando em missão, para toda a caminhada quaresmal. Nós caminhamos juntos, nos reunimos, conversamos, eles têm os momentos de orações, nas casas, nas cafés, nos encasados, na lua da quaresma, e nós caminhamos juntos, partilhamos as dificuldades, nós também comungamos a programação deles, desde a abertura da quaresma, até o seu final. E os penitentes, realmente, também recebem apoio do município, para a logística, para os seus trabalhos, ao decorrer da quaresma. Eu tinha falado, há pouco instante, que na sexta-noite, nós estamos juntos, a gente dá uma bênção de envio no cemitério, para desconfiar a missão deles, é a última noite deles, é o dia mais importante, que é a sexta-feira santa, onde um grande número de penitentes se reúne, é uma coisa linda de se ver, em nossa cidade, em rua acima, no abaixo, cantando, rezando, em aquela noite, todos vestidos de branco. Enfim, nós damos todos apoio, nós damos relação, uma camisade muito boa, e a nossa caminhada juntos, realmente, é uma bênção. agradecer muito a sua participação, a Arqueodocésio de Aracaju, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, agradecendo também a todos aqueles que estão envolvidos, neste grande evento de fé, e que muitas bênçãos sejam alcançadas. Muito obrigado por sua participação em nosso jornal. respondendo. Abençoem vocês. Abençoem vocês.